Devagar, devagar, Beatriz! Oh, 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 oh! Para, para, Beatriz, Beatriz! Oh, Beatriz, para, para! Gente, então eu já tô aqui Vamos começar Colocaram eu pra vir junto também Não, e o pior que eu peguei foi assim Dá uma volta primeiro no carro Não, não, eu já quero começar a gravar já Ai, tô nervosa Beleza, então Deixa eu ver como é que tá, ó Sempre vai olhar no retrovisor, beleza? Tá, mas calma Aqui tá no... Tá com a marcha? Tá com a marcha pra você trocar a marcha aí Mas acho melhor tirar Não, ele vai mudar automático Tá? Então, tá com o pé no freio? Não Pisa no freio Ai, meu Deus do céu Freio e acelerador Você lembra, né? Freio aqui? É, só que não é com esse pé, é com o outro Você não usa o esquerdo O pé esquerdo você não faz nada Beleza? Esqueceu? Lembrou? Sim Tá? Então, aí, solta o freio de mão Coloca no D Coloca olhando D, isso Aperta o botão pra baixo Soltou o freio de mão, tá? Olha Ai, o freio O freio não coisou Não, eu tô com o pé no freio Só que ele foi pra trás É assim mesmo Ah, sim É porque ele soltou o freio de mão Olha pra trás Vê se não tá vindo o carro Se tá tudo certinho Não, pelo retrovisor Meu Deus Jesus Cara do céu Tá vindo o carro? Tá vindo o carro? Não, ia ser reprovada, gente Meu Deus do céu, cara Tô vendo que eu vou ter que pagar Ela vai e faz assim, ó Eu vou ter que pagar um reteste pra ela Certeza Ela vê se não tá vindo o carro Ela, ao invés de olhar no retrovisor Senhor, cara Meu Deus do céu Tá? Não Tá limpo? Tá Não tá vindo o carro? Então a gente pode ir, tá? Atenção na frente Vai, solta, acelera Bem pouquinho, vai Eu posso tirar o pé do freio? Pode tirar o pé do freio Vai acelera bem devagarzinho Bem devagarzinho Pode ir E vai olhando se não tem carro atrás Não tem carro, né? Não Beleza Isso aí, então vamos lá Gente, eu tô com medo de fazer isso Vai nessa pista aqui, ó Eu tô com medo de fazer isso com o carro manual Então Não, mas é começo Você faz bastante tempo que você não dirige e tal Né? Aí, ó Você viu que tem que só encostar o pé Que é muito forte esse motor aqui Então, não, devagar, caramba Você tem que controlar Devagar É Aí, bem devagarzinho Então, vai mais devagarzinho Agora que tá vindo um carro atrás Deixa ele te passar Entendeu? Tá pisando o freio E você sempre de olho nas placas lá Você viu que lá na frente tem que parar, né? Não tem placa nada Mas tá escrito no chão Você viu, né? Meu Deus Aí, pode ir acelerando Devagarzinho Aí, passou Agora tá limpo Pode ir acelerando devagarzinho Olha lá Ali, ó Você viu que ele deu um diminuído, né? Porque ali ele teve visão Mas nós vamos Ah, mas aqui eu já tô pisando mais no acelerador É, isso Agora vai soltando no acelerador E vai pisando no freio Vai pisando no freio Freio, freio, freio Um pouquinho mais Você pode parar bem na ponta Onde tá escrito pare Aí, não tá vindo o carro A gente pode seguir Entendeu? Aqui é como se você estivesse colocando a primeira Pra sair novamente Aí, ó Você vai sentir a segunda marcha Quer ver como o carro vai mudar sozinho a segunda marcha? Vamos acelerar um pouquinho mais Você vai ver Quer ver? Na hora que ele pegar um pouquinho de velocidade Ele vai jogar a segunda Ó Jogou a segunda Sentiu? Não Por causa da velocidade Aquele negocinho lá E a marcha Aquela se você puxar pra trás Ele vai Ah, eu tô indo bem Tá indo bem Tá indo bem Eu ainda não esqueci tanto Esqueceu, é É só praticar O problema é fazer isso Porque tá escrito pare Tá escrito pare no chão Então você tem que estar sempre atento A sinalização, tá? Não E sempre atento a tudo que tá ocorrendo na sua volta Beleza? Aqui tem que parar Segura Para Verifica Não tá vindo nenhum carro Tá limpo A gente pode ir Quero ver na hora de fazer curva Então Eu também quero ver Meu Deus do céu Nossa, mas com o carro manual é muito difícil Com o manual vai ser mais difícil Com certeza O automático é bem mais fácil, né? Mas é bom treinar no automático Para pegar confiança Sim, você vai pegar, né? Ó, que nem nós vamos chegar na rotatória agora Rotatória você vai Né? Olha lá Meu Deus Entendeu? Mas não tem segredo Não tem segredo Meu Deus do céu Você viu? Meu Deus do céu Vou bater seu carro novo Olha pra trás Não, você tá louca? Pelo amor de Deus Ó, você viu que tá na descida Você vê que ele vai ganhando velocidade, né? É onde você tira o pé do acelerador E deixa ele no embalo Agora aqui tá chegando pra parar, ó Você viu que tá pra parar Então Sempre você para em cima do pare mesmo Tá? Olhou Não tem nada A gente vai seguir Nós vamos fazer a rotatória agora, beleza? Rotatória Tá? Tá, e por onde eu vou? Porque tem dois negócios Então, você pode fazer Nessa pista aqui Você pode fazer do jeito que você tá aqui Ou Ir naquela de dentro e fazer ela fechada Não dá pra fazer no meio das duas? Pode também Mas aqui, nesse momento aqui pode Mas não é o certo Cada um na sua Entendeu? Aqui, ó Aqui não tem segredo Tá, eu vou fazer aqui Isso Você tá na sua Entendeu? Tranquilana Devagarzinho Isso Não cruza o braço Desse jeito mesmo Cuidado pra não acelerar muito De repente se acelerar e ficar nervoso O carro começa Você tira o pé do acelerador e pisa no freio Entendeu? É Tá Isso Muito bom Tá certinho Certinho Perfeito Perfeito Aí Agora você vai pegar a pista que você tava Devagarzinho Da mesma forma Aí, ó Você vê que você vai passar por um carro estacionado Olha lá Mais pra cá Aí Filé Aí, ó Dá uma pisadinha pra você sentir Muito bom Excelente Excelente Aí, ó Ai, eu tô com a vacina Ó E eu tô com o cu na mão Aí, ó Muito bom, ó Você viu? Ela já tá muito rato É Vai Não, ela não pode se empolgar Viu? Aí, agora tá pra parar A gente vai parar Bem em cima do pare mesmo Aqui já tá do jeito Pra você ter visão Dos dois lados Então, mas o problema é que esse carro É muito O problema é que esse carro é muito grande Ele é grande, é Então, o problema é esse Tem que ter esse controle também De uma divisão de freio Não, o problema é na autoescola, né? Porque, tipo assim Eu vi que não tinha carro Só que na autoescola Eu vou ter que olhar pra cá Olhar pra cá Você vai ter que olhar pra tudo E ver que eu tô olhando Você dirigir Não é tão simples Não basta olhar Dirigir é simples É simples Pra quem sabe é simples Só que ele se torna amplo Porque você tem que ter atenção de tudo Tá passando um carro à sua volta agora Entendeu? Só que você tá na sua pista Não dá nada É, mas você tem que saber Que tá vindo Você tem que saber É o costume de ficar olhando Sim Tem um carro parado ali Você sabe que é um carro parado Você tem que ficar colado nele Então, ó As pistas Elas já são divididas Pra ficar no tamanho certo Tá, e essa curva aí Eu posso fazer? Essa curva nós vamos fazer, então Tá, então eu vou tentar fazer Então, só que você tem que É, você tá muito Aquela, essa área aqui Que você tá indo É esse acionamento É que eu tava concentrado na curva Mas você tem que Alinhar tudo Ó, antes de tudo Você vê que tem um pare Tá Vai pisando com calma Pisou Olha tudo Olha pra trás É melhor Porque você vai ter que fazer a volta Como você vai fazer o retorno Você tem que dar seta Que você vai fazer Tá, a gente agora A gente vai fazer um retorno Isso É isso Isso Dá seta Aperta pra baixo Puxa pra baixo Isso Ele tá dando certo Que você vai virar Entendeu? Olha lá Passou mais um carro Olha lá Agora a gente pode fazer Faz a rotatória em volta Da certa luz ali Ah, tem que fazer Ah, tá Isso Tá Entendi Pode ir Do mesmo jeito que você fez lá Você faz aqui Devagarzinho Não tá vindo o carro atrás Aí Entra nessa pista aqui Isso Não acelera Que ele tá indo no embalo Aí Agora você pode Entra nessa pista aqui Que é o certo Isso Aê Pronto Aí, viu? É, ué Tá Você entendeu? Não tem segredo Não tem segredo Dirigir você tem que Só tem que ter atenção Tudo que você vai fazer Você não pode ir pra aquela pista Sem você olhar pra trás Senão vem um cara Que te arrebenta no meio Igual essa pista aqui É pra estacionar Você pode só de ir É Essa pista aqui É pra estacionar Entendeu? Não tá Não, pode ir Pode ir depois Deixa pra depois Ó, você vê que tá vindo um carro lá atrás Entendeu? Só que aqui Onde você tá Ele não tá nem aí Tem uns locks aqui Que vai te encher o saco Entendeu? Porque o cara quer passar por aqui É um retardado Mas como você tá Numa velocidade baixa Ele tem que te ultrapassar por lá Ó lá A não ser que ele for virar pra direita Mas é ele que espere E ele que se dane Se ele falar lá Ele vai virar pra direita Tá, o que que eu faço? Pode ir devagarzinho Pode Não, não Vai, vai Pode acelerar Pode acelerar Acelera Isso Aí Fechou Ó lá Meu Deus, tem um caminhão É Ó lá O idiota já virou pra direita Ele ficou atrás de você aqui Colado Que nem um filho da égua Porque ele queria virar Entendeu? Eu quase freiei Então É Aí ele bate na traseira Ele tem que apagar o carro É Mas aí não ia ser culpa minha Eu freiei Não ia ser É, ué Tinha um par e tem que frear, né? Aham, sim Com certeza Aí a culpa não é minha É Aham Tá indo certinho, viu? Tá, agora eu vou fazer a rotatória de novo Agora você vai fazer a rotatória de novo Ó Essa, ó Ela já tá embalada já Vai pisando no freio Bocó Aqui é meia descida É Calma, eu sei Eu ia pisar Ó Piso no freio Agora faz a rotatória certinho novamente Uhum Entendeu? Tá Viu? Isso É uma subida dessa que eu vou ter que fazer na outra escola? É É uma rampona É uma rampona Só que aí é no carro manual Aí o bagulho é doido Aí, fi Aí Aí a mão soa Você vai terminar isso aqui Nós vamos fazer o teste você estacionando agora Pra ver Tá Beleza? Então você termina de fazer a rotatória e já pode estacionar Muito cuidado pra não jogar muito pro meio fio Isso não raspa Tá Então se baseia nessa faixa aqui, ó Vai colocando o carro bem devagarzinho pra direita Bem devagarzinho pra direita Mas Isso Pode ir indo Pode ir indo Isso É Aí vai dar muito Aí Agora vai endireitando ele aqui, ó Vai endireitando ele aqui, assim Não, mas pra lá, pra lá Isso Aí, agora vai endireitando ele Aí Fechou Tá, agora tem que dar ré Não tem? Pisa no freio Pisa no freio Sim Pisa mais Então isso que dá acesa uma luzinha verde lá Uhum Ó, o black lá Tem isso, pera Aí Beleza Viu? Agora vamos Pode soltar? Pode soltar Fechou? Massa Uhum Viu agora? Mas é que eu quero Eu queria fazer o teste Coisando o carro pra lá Dando ré? Endireitando o carro, é Você tá doida Aí não dá Não, mas tá louco Tá louco No meio fio Não, mas é que Tá na descida Tá na descida Tinha que ser mais ré É Tá Ah, você queria dar ré no carro? Eu queria endireitar Porque eu coloquei o carro pra cá Agora eu tenho que dar ré pro carro ir pra lá, né? Vamos tentar devagarzinho, tá? Tá bom Ó, coloca na ré Tá pesado no freio, né? Pisa no freio Coloca na ré Nossa, não precisa olhar É porque eu tenho medo de pisar no freio e pisar no acelerador Nossa Ó, tá na ré Ó, acendeu a luz de ré A luz de ré não A câmera de ré Não, não é fácil Não é fácil, mas Sim Agora Pode tirar o pé do freio Vira um pouquinho pra cá O volume pra lá Isso Porque aí agora ele é ao contrário, entendeu? Uhum Entendeu? Mais um pouquinho Aí agora Acelera bem devagarzinho o carro Bem devagarzinho É Bem devagarzinho E você já vai pisar no freio também, tá? Aí, pisa no freio Pisa no freio Calma Gente Você viu, né? Eu acho que o meu pai está mais nervoso que eu Caramba, que susto, velho Meu Deus É porque está na descida Você viu, né? Está na descida o carro Você viu A hora que você acelerar Você já tem que pisar no freio Meu pai está mais nervoso que eu Vai, vamos ver Aí, ó Olha lá, ele virou Agora em direita Em direita agora Vai endireitando E vai pisando no acelerador devagarzinho Acelerador? É Devagarzinho Isso Devagarzinho Pisa no freio Pisa no freio Ai, meu Deus do céu Deixa quieto Ai, chega, gente Deixa quieto Aprende pra frente Gente do céu Meu Deus do céu Você não faz isso comigo Véi Do céu, cara Gente do céu Eu ia fazer o que? Cara Me dane Pisa no freio Mas eu pisei E o cara começou a descer Nossa, a gente vai descendo Gente do céu Cara do céu Chega, gente Vamos aprender pra frente mesmo É melhor Caramba Vai Acelerador Pisa no freio Para liberar o freio de estacionamento Pisa no freio Ele colocou no freio de mão Claro O carro ia bater Meu Deus do céu Meu, a gente ia bater o carro Pisa no freio Gente, tá tudo sob controle Cara Só você que tá sob controle Eu não Pisa no freio Sim Solta o freio de mão Aperta ele pra baixo Isso Agora sim Olha Olha, vê se não tá vindo o carro E aí acelera É, o carro já ia pra trás Isso Se fosse manual Ele ia pra trás? Ele ia pra trás Aí Agora a gente pode acelerar Até lá na frente Devagar Beatriz Devagar Beatriz Ô Ô Ô Para Para Beatriz Ô Beatriz Para Beatriz Para Vai parar Vai parar Vai parar Para Encosta aqui Encosta aqui Devagarzinho Beatriz Devagarzinho aqui Devagarzinho Devagarzinho Encosta aqui devagarzinho Deixa eu te mostrar o negócio Vem aqui Aqui Vai Assim Devagarzinho Calma Indireita o carro pra lá Pra lá Pra lá Calma Calma Ele já deu uma encostada no meio fio? Mais ou menos Tá, então calma O que você vai fazer? Eu ia tentar estacionar Vai, vai me falar no meio fio Pra lá Pro seu lado Pro seu lado Não, não tá não Aí Aí Pro seu lado Vai raspar a roda Vai raspar a roda Aí Isso aí Beleza, beleza, beleza Beleza Pronto, pronto, pronto Você cortou tudo o carro Zerou Zerou É mentira Nem tá Nem perto Meu Deus do céu Ela quer abrir Estacionar o carro Claro Vai estacionar o carro por último Ela se empolga Você se empolgou Você quase bateu o carro Agora pode Graças a Deus Tirei Deixa eu ver Não, mãe Se não tirei Tem que pisar Pisa no freio até o final Não, já tá pisado Ó, já tá Puxado o freio de mão E o carro tá no pé Já tá parado Tá tranquilo Entendeu? Muito bom Só o ré Não, só o ré Não E essa pisada que ela deu agora Deixa eu falar Deixa eu me explicar A gente tava em uma descida Entendeu? O carro ia descer Aí, o que que aconteceu? Eu tava com o pé no freio Aí o meu pai chegou e falou assim Pisa no acelerador Mas era devagarzinho Eu tirei o pé do freio E eu pisei no acelerador E eu falei, ó Tira, pisa no acelerador E já pisa no freio Acelera bem devagarzinho o carro Bem devagarzinho Bem devagarzinho E você já vai pisar no freio também, tá? E eu falei Não precisa pirar Não precisa acelerar E eu falei que tá na descida Todo mundo fez os argumentos Meu Deus do céu, cara Mas foi bem, ó Culpa isso daqui, meu É culpa de vocês Fica lá Ai, eu quero ver a Bia dirigir Ai, não sei o que Quero ver a Bia acelerar Ai, quem se ferra Sou eu Eu quero vir aqui Com o carro manual A gente chega a louco Um carro manual Faz alguma coisa Pra eu testar aqui Que aí esse vídeo Olha, esse vídeo Aí eu quero ver Aí vai ser louco, hein? Aí eu não vou vir, não Vai sim Eu também não Vai vir o pessoal da autoescola Não, eu não vou vir, não Mas se você gostou Deixar muito o like Se inscreve aqui no canal também E ativa o sim Para receber as notificações Então é isso Um grande beijo para vocês E até o próximo vídeo Tchau Tchau Meu Deus do céu, cara Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.